Boa tarde, daqui o Chocolata em Pó, Unicomunista com os olhos verdes. Eu não sei vocês, né? Eu não sei vocês, mas eu comparo muito as coisas. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de comparar. Eu sou angolano, sou do Kazenga. Sou de raiz mesmo, angolano de raiz. 24 anos angolano há 24 anos. E as nossas crianças estão a crescer de uma maneira diferente, mano. Eu sou angolano daqueles angolanos, angolanos que sabem, que conhecem aquelas crianças originais. Eu estou a ouvir falar de criança original que sai de manhã, volta às 19h, tipo, foi trabalhar. Ranho começa aqui no nariz, no nariz, acaba no ouvido. Você se pergunta, mas esse miúdo ouve ranho? Mas eu estou aqui com vocês e estou triste, porque recebi uma notícia enquanto eu estava aí nos bastidores, a minha tia perdeu o bebê. Mas já apareceu, já apareceu, já apareceu. O filho da minha tia anda à toa, anda à toa. E as crianças do Kazenga são dessas crianças que andam mesmo à toa. E isso me irrita. Porque eu vejo que tem umas crianças que estão a ficar muito aculturadas. Não sei se é pelos desenhos animados. Vocês em Angola nunca viram aquelas crianças que nunca saíram da Angola. Nunca saíram da Angola. Mas fala tipo, é português, me irrita. Porque eu conheço a criança original do Kazenga Falonchontem, Bardi, Sardo, Sarchicha. Olá, boa tarde, tio. Esse é o meu sobrinho. Esse é o meu sobrinho, Abimael. Estava em criança, estava na escola feliz. Primeira coisa, isso já me irrita. Eu também estudei. Ninguém em Angola gostava de ir na escola. Também que tem que te insistir para ir na escola. Mamãe toda, me manda ações na escola. Põe o professor e bem feio, bem feio eu sou. O meu sobrinho não, estava indo à escola feliz. Ele estava indo. Ah, tio. O tio não vai acreditar. O que aconteceu hoje? Lá na escola. Estava indo. Eu estou aqui irritado, mano. Para ir perguntar, Abimael. Aconteceu o quê? Ah, tio, hoje eu aprendi as vogais. Estava isso me irritando. Ele é daquele tipo de criança. Eu conheço criança angolana. Estava aquela criança que se panca. Estava e tropeça. Grita. Ups. Alijama. Tchê. Ah, qual é criança angolana que fala isso? E o que mais me irrita não é isso. Nós somos angolanos. E de raiz. Temos a nossa cultura. Tem algo que faz parte de nós. Do nosso DNA. Da nossa árvore genealógica. Quando a tua mãe, a irmã angolana sabe, faz bolo. Nós temos uma regra. Você vê aquela bacia onde ela faz bolo? Porque a irmã angolana não bate o bolo no liquidificador. Tem uma bacia. Aquela bacia sobra um melaço e toda criança está à espera daquele melaço. Para lambele. O meu sobrinho é o lá, velho. A mãe dele lhe manda levar a bacia na loiça. Humildo está mesmo levando a loiça. Eu como o tio, ele chama a Bimael. Vem. Pega isso. Lambe. Porque é nonso. É cultural. Sabe o que é que a Bimael está me dizendo? O quê? Oh, tio. Não vais me dizer que eu tenho de fazer isso. Que nojo. Como é que uma criança angolana vai fazer isso? E eu estou me dando raiva às mães angolanas agora. Mães não batem nos filhos. Não batem. A minha irmã não bate no Bimael porque ela está dizendo que eu não posso bater no meu bebezinho porque eu vou crescer traumatizado. Estás traumatizada, Aurea? Eu não. Eu estou traumatizado. Não. Nossas mães batiam. E não é porque batiam pouco. Batiam por tudo e por nada. Uma vez, Aurea, eu perdi. Perdi. Quando apareci, surra. Até eu se pergunto, será que era para não vir mais? E você se perguntava se aquela mãe era um judoca porque nossas mães nos pegavam. Vem. Barai. Chapada. Chapada. Levanta. Chapada. E no momento que ela está te dando mais uma chapada e você trava. Eu vou assistir a tua mãe, está ligada. No irmão dela. Vadinho. Tô sobrão aqui. Tentou me matar. As irmãs angolais eram assim. Muito obrigado. Muito obrigado, família. Tentou me matar. Tentou me matar.